Fala galera, beleza? Moro Diário na área, bora falar um pouquinho sobre Magalu e Via, né? A gente tem que falar de Via quando a gente fala de Magalu, não tem jeito. Saiu o balanço da Magalu, temos algumas coisas para comentar. Então, ó, deixa o like aí, se inscreve e compartilha. Me segue no Instagram, Moro Diário Oficial, entre no Telegram, cuponsomos25 para 25% do desconto nos cursos até o final de maio, dia 31 acaba. E Magalu já abriu caindo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. Vem comigo e tem live hoje, meio-dia, da IRB. Olha lá então, nossa querida Magalu soltou ali o primeiro trimestre de 2021. E foi um balanço bom, como o da Via, tá bom? Cada uma com suas peculiaridades, né? Cada uma aí focando em um nicho muito maior que o próprio varejo. Magalu muito mais à frente, né? Nesse sentido, a omnicanalidade, aquela parte de aquisições de outras empresas, etc. Mas, presta atenção. Vendas totais cresceram 63% no primeiro trimestre de 2021, atingindo 12,5 bi, tá bom? O que, se você comparar com uma Via, você vai ver que é um número parecido. E-commerce cresceu 114% no primeiro trimestre de 2021, atingindo 8,8 bi e 70% das vendas totais. Ou seja, o e-commerce aqui da Magalu mais forte que o da Via, que se eu não me engano, o valor ali da Via total era 57, acho que 59. Não lembro agora exatamente, mas era menor que isso daqui. Vendas nas lojas físicas evoluíram 4% no total. Beleza. EBITDA ajustado ali atingiu 427 milhões e crescimento de 56%, provavelmente eles estão comparando com o primeiro trimestre de 2020. E o lucro líquido de 2,59 milhões, também aí o ajustado deu 81, tá bom? Mas também teve um crescimento, tá? Geração de caixa operacional de 2,7 bi, tá bom? Ganho consistente de participação no mercado. Eles comentam aqui. E-commerce continua em ritmo muito acelerado, que é o desesperado, a líder do mercado aqui brasileiro. Margem bruta reflete maior participação do e-commerce, tá bom? Tudo bem aqui, sem novidades. Despesas atingem um dos menores percentuais da história. Ótimo para a saúde financeira da empresa, para o caixa da empresa. EBITDA lucro líquido, sem novidades, a gente acabou de ver. Forte geração de caixa operacional, como acabamos de falar. E posição de caixa líquida e sólida estrutura de capital, tá bom? Vou ter uma mensagem enorme aqui, mas a gente não vai focar nisso daqui, a gente vai focar numa matéria do valor que eu trouxe aqui no Bom Dia e que vale muito a pena a leitura, tá? Então preste atenção, depois a gente vai lá para o gráfico, não esquece, tá? Lucro líquido foi ali de 30,8% no primeiro trimestre de 2020 para 258,6%. Ou seja, lucrou mais do que uma via, mas percentualmente o aumento, se comparado ao primeiro trimestre versus primeiro trimestre de 2020 e 2021, o crescimento aqui da via foi maior, porque foi ali quase 13 vezes, né? Acho que um pouquinho mais até. Enquanto que o da Magalu foi 739, ou seja, um pouquinho mais do que 7 ali, né? 6, na verdade, né? Enfim, não precisa focar nessa parte matemática, né? O foco é que cresceu menos que o da via, mas o resultado absoluto é maior, porque o lucro já era maior anteriormente, era 30,8%. E o lucro líquido ajustado da Magalu, que eles reportaram aqui, saiu do prejuízo, né? Tinha dado prejuízo no lucro líquido ajustado em janeiro, em janeiro não, no trimestre do ano passado, primeiro, né? E agora está no positivo, 81,5 milhões. Então, melhor ainda, dá uma magnitude melhor para esse balanço, tá? Então o balanço foi bom. Não tem muitas novidades aqui, tá bom? E aí, aqui você pode, é claro, querer detalhar tudo, receita bruta, receita líquida, ebítida, etc, tá bom? Deixa eu ver se eles compararam o ebítida aqui. É, o ebítida também deu uma crescidinha, maravilha. Do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. Há quem não goste, né? Sempre tem os críticos, né? Há quem critique aí a minha opinião de se comparar quarto trimestre com primeiro trimestre, porque são momentos diferentes, e beleza, nunca falei o contrário. Mas eu acho muito mais interessante, não vamos fazer aqui hoje, né? Por uma questão de que acho que não tem mais necessidade para Magalu, mas eu acho muito mais interessante você também comparar o trimestre sequencial, né? Você compara o do mesmo período, primeiro com o primeiro, só que você compara o quarto, no caso, quarto trimestre de 2020, com o primeiro trimestre de 2021, acho que faz sentido. Para você ver a evolução da empresa, o recuo mesmo pelo momento que está vivendo, para já imaginar a perspectiva futura, né? Então assim, ah, tem gente que critica, mas cada um, cada um, eu acho interessante, tá? E agora a gente vai lá para o que eu estava falando, justamente, algumas notícias, tá? E aí a gente tem aqui rapidinho, só para recapitular, a Via, né? Que deve ganhar mercado e manter margens em briga acirrada no varejo. A gente falou sobre isso lá na live da Via de ontem, tá? Salvo aqui no canal. Vou deixar aqui no primeiro comentário. Lembrando que tem live hoje da RB Meio Dia, tá bom? E vale muito a pena dar uma lida nessa matéria aqui, ou assistir a live, é a mesma coisa que eles falaram, tá bom? Olha lá, crescimento de 1.284% no lucro. E a Via está correndo atrás aí para alcançar suas concorrentes. No caso, a top 1 aí é a Magalu, que é mais ou menos a pedra no sapato da Via. E ela está seguindo o mesmo caminho. Ela tem ali planos para o banquim. Tem um monte de plano que a Via está fazendo e trazendo. Alguns eles nem puderam divulgar ali na live de ontem, tá bom? Óbvio, não pode abrir tudo para o mercado, né? São estratégias de concorrência. Mas, enfim, está vindo forte aí a Via. Vou deixar esse link aqui na descrição também para vocês. E a gente vai falar do gráfico da Via Varejo hoje também, tá bom? Então tem a matéria da Suno que dá uma sintetizada ali bem legal no balanço. E tem essa matéria aqui. É hora de separar o joio do trigo, diz Magalu. O CEO do Magalu observa aumento de vendas anabolizados no mercado, exagerados na esteira da segunda onda da pandemia. Numa mensagem de duas páginas ali no balanço, intitulado o joio e o trigo, o comando do Magalu diz que é tempo de separar negócios que crescem fazendo trocas insustentáveis, ou seja, não recorrente, né? Daqueles com resultados consistentes porque são efetivamente multicanais, o famoso Omnichannel ali que a Magalu adora bater no peito. Em entrevista ao Valor ontem, seu CEO Frederico Trajano disse que a segunda onda da pandemia acirrou a concorrência e quando esta não é lastreada em algo sustentável, há crescimentos anabolizados. Vale a pena mencionar, a gente trouxe aqui no canal faz pouco, isso no tempo, que a Magalu está olhando mais para os chineses do que para os americanos nesse quesito aí de basear sua empresa e nas futuras tendências. E aí vale a pena mencionar, salvo engano, mas ouvi a galera comentando, que o Alibaba, que é um grande influenciador aqui da Magalu, deu prejuízo. Então assim, de repente está olhando para o lado errado, de repente ela vai ficar a ver navios. Mas tudo bem, esse não é o ponto do vídeo aqui. Neste ano há uma maior agressividade do que no passado, o que vai exigir das empresas buscar maior eficiência e um equilíbrio entre crescimento, rentabilidade e caixa. Você vai ver a empresa querendo mostrar receita, mas a custo de cash burn, famoso queima de caixa ali. Tem operação crescendo de forma anabolizada, exagerada, com prejuízo e queimando caixa. Segundo, terceiro e quarto trimestres foram vendas de Copa do Mundo, ou seja, vendas explodindo. É razoável pensar numa desaceleração. Se olhar só o curto prazo, será difícil continuar crescendo 3 dígitos. Mas se você quer manter essas taxas em cima de uma base alta, vai ter que aumentar gasto em marketing, reduzir preço ou melhorar nível de serviço. Tá bom? Nós vamos fazer um pouco desses três, dizem eles. Segundo ele, a diferença será determinada pelas operações com canais integrados. Todo mundo fala que é multicanal e está correndo atrás disso. Mas quem é multicanal mesmo hoje? Olha lá eles batendo no peito de novo. Basta olhar os números. Nós crescemos 4% em loja no primeiro trimestre, mesmo com 60% dos pontos fechados em março e 40% em abril. Aqui eles já estão adiantando um pouquinho ali o resultado do segundo trimestre de 2021. Eu acho isso apelação, né? Como eu critiquei a Via por fazer isso, critico a Magalu aqui também. Foca no primeiro trimestre de 2021. Este abril foi pior que o do ano passado, quando só 8% das lojas estavam sem funcionar. Outros perderam o bem de loja. Isso acontece porque somos multicanal. No trimestre... Chato, né? Parece aquela pessoa chata. Parece aquele amigo vegano, crossfiteiro, que quer ficar falando que faz o negócio. Não, não. Eu sou vegano, eu só faço crossfit. Tá bom? Entendemos que você é multicanal. No trimestre, as lojas fechadas estavam vendendo 70% de uma loja aberta por causa da venda do digital, com o vendedor fazendo isso de casa. Se no trimestre a venda da loja cai e o digital cresce, é só transferência de um ao outro. Temos que aprender a separar o que é um sinal, do que é ruído, o que é barulho, do que é estrutural. Disse ao comentar a cautela dos analistas nas projeções de resultados das cadeias pelo risco concorrencial. Até ontem, B2W e Mercado Livre haviam divulgado seus números. Uma galoa por alta de 3,7% nas vendas da operação física no primeiro trimestre e expansão de 114,4% no online, em cima de uma alta de 73% em 2020, na soma total daqueles 12,5 bi de venda. Então, o lucro líquido cresceu 8 vezes, como a gente já viu, e houve melhora na margem em bit. A entrega de pedidos no prazo de até um dia passou de 5% do total ao ano para 51%. E eu já experimentei isso aí, é incrível mesmo. Mas a via está vindo atrás disso daí. Eu não lembro agora o percentual, eles falaram ontem lá na live, mas está vindo forte atrás aí. Então, o número de centrais e hubs logísticos cresceu de 26 para 103 e em abril, 40% de todos os pedidos do Marketplace passaram pelo sistema de entrega próprio da empresa, ou seja, a Magaloe tomando para si a logística. O volume de itens à venda online passou de 15 para 30 milhões, bastante. No primeiro trimestre, dobrou, né? O segmento de alimentos desenhado para aumentar o fluxo de clientes representou 40% de todos os itens vendidos e em abril foi lançado aquele cartão apelativo. Muito bom aí para quem quer ganhar um cashback, né? Para o público de compra do canal digital, foram 100 mil cartões emitidos em três semanas. O grupo tem 5,5 milhões de cartões tradicionais emitidos, tá? Era um cartão lá que dava um cashback absurdo de... Acho que naturalmente é 2% e aí era 4% para quem estava fazendo na época lá, enfim. Estava bom o negócio, 4% ali de cashback. Se você pegar as promoções certas, ele souber dar uma peneirada ali nos valores. Mas, mesmo assim, né? Magaloe hoje 1,41%, nossa via 1,06%. Nos 15 minutos aqui, ela subiu para buscar aquele R$19,78, pelo menos sustentando ali, tentando sustentar acima do R$19,28, região que não bateu nem ontem, tá bom? Mas agora está dando uma subidinha. Abre com gap de alta e já faz uma correção. R$69 milhões de volume, bem fraquinho, mas ainda tem um pregão inteiro para rolar. E esses 1,41% que já foram ali 2, 3% de alta. Então, assim, Magalu aí não está nos melhores dias. No gráfico semanal, dá uma ajuda isso daí, porque deixa um martelinho bonito, deixou um martelinho na semana passada, deixa um martelinho aqui agora, começa um sinal de reversão, depois de uma forte queda, é natural isso daí, para uma reversão, né? É onde você quer enxergar a reversão. É justamente depois de uma queda. No gráfico semanal ainda você quer um martelinho, tá bom? E aí nem sempre o primeiro martelo, ou o primeiro padrão é executado, mas quanto mais aparece, mais a negativa da ponta compradora contra a ponta vendedora, mais a ponta compradora está defendendo o ativo, tá bom? Então, de repente, isso aqui sinaliza pelo menos uma busca até o 21,61 ali em cima. E se você pensar nesse caso, nesse ponto ali, você tem 11% de alta. Claro que tem um canal de baixa, como eu falei, a tensão que é região de resistência, como se fosse uma LTB, e vale a pena prestar atenção, tá bom? Então Magalu aí, infelizmente, a galera que aposta muito e gosta de comprar ativo no topo, Magalu já estava muito esticada, veio o desdobramento, a galera comprou lá em outubro e foi pancadinho, né? Quem lucrou aqui rapidinho, parabéns, claro, né? Soube colocar o lucro no bolso, quem segurou, agora é prejuízo, quem comprou aí para o desdobramento tem que parar de cair nessas falácias de mercado, porque não existe certeza. E quem te fala isso, quem te vende isso, está te enganando. Quer aprender mercado financeiro da maneira correta? Aproveita o cupom, porque aqui é sem balela, tá bom? Você vai aprender de verdade o que é que importa no mercado. Não vou ficar te vendendo falsidade, não, tá? Então, Magalu na tela e ela está tentando dar um repique aí, né? A galera fica esperançosa para esse repique nos 60 minutos, deixa eu ver como é que ele está. Ainda é queda, né? Espero que não negativo no dia de hoje. 1,31% de queda. E via varejo, 1,06% no gráfico diário. Está dando uma continuidade para alta, mas se deixar um estrela cadente aqui, um martelinho invertido, vai ficar meio azedo, tá bom? 12,51% como região de resistência ali. Provavelmente será buscada hoje, 47 milhões de volume, o ativo já abriu com gap de alta, já saiu subindo, já corrigiu, agora volta a subir. Nossa, vi aí que teve um balanço ok, para falar a verdade. Não foi surpreendente, mas ok, tá bom? Então, Magalu via varejo, as duas aí protagonistas da competição nacional do varejo. Tem outras vindo aí que pode ser um bom investimento, mas sabe o que você faz agora? Deixa aquele like, se inscreve e compartilha. Me segue no Instagram, por onde é oficial, entre no Telegram. Será que vale a pena comprar? Eis a questão, né? Eis a questão. Não sei, talvez valha. a longo prazo, com certeza, provavelmente. A curto prazo, aí provavelmente você vai sofrer aí taquicardia, tá bom? Porque a oscilação está difícil, macroeconomia, varejo aí não está muito forte. A gente pode ver pela própria via ou pela própria Magalu, e demanda um pouquinho de paciência, tá bom? Então, vejo vocês daqui a pouco, meio dia aí, na live do IRB, tá bom? Não esquece, e até já já.